Boa tarde Espírito Santo, meu povo bem-vindo, hoje é terça-feira, tem muita coisa para rolar aqui no nosso programa, vou soltar no LED os destaques de hoje, já estou voltando, esperando vocês. Idoso é agredido e ameaçado pelo próprio neto em Viana. A briga teria começado por causa de um cano de água quebrado. Veículo cai em represa e dois homens morrem afogados em Nova Venecia. E ainda tem reportagem especial sobre um morador de um morro de Vitória que está conseguindo afastar jovens da criminalidade por meio do esporte. É agora no Ronda Geral. Agora sim a gente começa o nosso programa, obrigada por estar aqui juntinho com a gente, compartilhando daqui a pouco esse projeto bem bacana, peço ajuda de vocês para alavancar o nosso futuro, a criançada precisa de ajuda. Agora vamos para o BO do dia. Ô Suzy Faria, fazendo a Ronda, uma briga em família, quase terminou em tragédia. Qual é o motivo do BO? O neto quebrou o cano de água, aí o avô reclamou. Foi aí que o rapaz se transformou, tentou matar o idoso. Suzy Faria e Alex Pereira vão contar esse BO para a gente, o que é isso, gente? Roda. Esse senhor de 64 anos está ameaçado de morte. O autor da ameaça é o próprio neto, um jovem de 23 anos. O mais impressionante é o motivo que levou a essa ameaça. Essa tristeza desse homem de 64 anos começou quando o neto dele deu uma enxadada aqui nessa região e quebrou, ó, este cano aqui. Olha só o tamanho do início do problema que por pouco não acabou em homicídio. Seu Edson conta que foi repreender o neto. Ele conta que o rapaz ficou furioso. Pegou a cavadeira e essa estaca para agredir o avô. Seu Edson machucou a mão e o pé, mas sem gravidade. O fato aconteceu em Ipanema, Viana, ontem no final da tarde, nesse terreno onde mora toda a família. Aí ele desceu me xingando. Aí desceu, arrancou o portão, ia quebrar a caixa de energia ali com o chadão. Fui lá em cima e quebrou a rede de água, o cano lá em cima. Ele quebrou, a pessoa não ficou sem água. Aí desceu, veio aqui para pegar uma cavadeira. E ainda ameaçou colocar fogo na casa. A agressão só não se confirmou porque a filha e o genro interferiram. Só ouviu os gritos. Porque aí meu sobrinho estava partindo para cima do meu pai, com uma cavadeira na mão. Dizem que ia matar de qualquer jeito. Não me mandava para calar a boca. Ainda bem que o marido da minha sobrinha também ajudou a segurar ele, porque ele estava muito nervoso demais. Então assim, a gente tentando segurar, entendeu? Entrando na frente, tempo da gente se machucar também, né? O neto ameaçou que se fosse para a cadeia, ao voltar venderia a moto e compraria uma arma. O jovem já saiu da cadeia. A moto não está mais na garagem. A preocupação agora é sobre a ameaça. Estamos magoados, ele ameaçou a família toda. Ele não gosta da gente. E a gente ama ele, não tem? A gente criou ele, ajudou a criar ele a fazer isso. Seu Edson está decepcionado. Nunca imaginou o que seria afrontado desse modo por alguém da família. Para mim foi um pesadelo. E eu nunca me desafio dessa maneira. Um neto, eu esperava de qualquer um estranho fazer comigo. Agora, família não. Ai, gente, está de doer o coração, está de intuição, Edson. Olha, o que me mata nessa atualidade é uma palavrinha chamada ingratidão. Você faz tudo por uma pessoa. Esse senhor cuidou, né? O menino está com 23 anos, entendeu? Já saiu das fraldas, mas parece que ainda está cheirando a leite, como diz meu avôzinho também. Porque não aprende nessa vida. Fala que ainda vai vender a moto para comprar uma arma. Olha a cabeça psicótica de uma pessoa dessa. Deve ter um BO, porque talvez os avós não saibam. A família não tem a ciência. Você está ali num lugar até bucólico, tranquilo, em Viana. O cara está cuidando da rocinha dele lá do quintal. Estourou o cano, aconteceu. Mas, às vezes, não foi um esporro. Brigou, reclamou. Poxa, cuidado, meu filho. A gente não sabe o tom que isso foi, independente do tom. Na minha época, era quando uma pessoa fala com razão, você abaixa a cabeça, entendeu? Abaixa a cabeça, ouve e aprende. E tenta argumentar se talvez houve um exagero, mas jamais, sabe, tentar contra a vida de uma pessoa que te dá amor. O que a gente vai esperar dessa nossa juventude, né? O que diriam vocês que estão aí criando seus filhos? Tem erros, tem acertos? É triste. Mudar de assunto, que isso aí acaba com a gente. Mas vamos botar outro BO na cadeia agora. O homem que tentou assaltar um policial militar na serra e ainda atirou na vítima. Segundo a polícia, ele e os comparsas roubam carros aqui na Grande Vitória por encomenda. E revendem esses veículos até pra fora do estado. No LED. Daniel Estevam Alves da Silva, de 21 anos, foi preso dentro do terminal de Carapina no último domingo. Ele é acusado de participar do assalto a um policial militar na serra. Daniel é quem aparece correndo nessas imagens de vídeo monitoramento. Ele estaria fugindo com uma arma na mão logo após o crime. Ele estava dirigindo o veículo Onix, enquanto dois indivíduos desceram e tentaram assaltar o policial. O que houve a reação, o policial foi vítima de um disparo de arma de fogo. O Daniel tentou fugir e abandonou esse veículo. Segundo a polícia, além de Daniel, outros dois homens participaram da ação. O veículo branco utilizado por eles no dia do crime foi roubado de uma locadora. Daniel é quem dirigia o carro. Nós identificamos, além dessa tentativa de latrocínio e de um roubo, um terceiro roubo de uma Ford Ranger. O proprietário dessa Ford Ranger reconheceu sem sombra de dúvidas o Daniel como autor do roubo e, em virtude disso, ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro, no bairro Valparaíso, na Serra. O policial é quem aparece de camisa listrada nas imagens. Ele conversava com um amigo na rua quando foi abordado. O PM reagiu e acabou baleado no tórax, mas sobreviveu. As investigações continuam e a polícia agora procura os outros dois homens envolvidos no crime. Daniel foi encaminhado ao presídio de Viana. Um preso, outros dois livres. E daqui a pouco eu vou até mostrar outro caso que é até furto, não dá cadeia, infelizmente. A gente assiste tantos casos como esses, né? De afronta, de pessoas que estão ali, ó, com seus valores findados. Não tem. Porque ao ponto você chegar a roubar um negócio e não ter uma empatia, não ter um sentimento pelo outro que tá ali ralando pra conseguir alguma coisa, você já tá degradado. Então pra você resgatar isso, acho que projetos sociais dentro de presídios deveriam ser muito mais divulgados do que as próprias prisões e apreensões. Eu vejo a polícia fazendo um trabalho árduo, mas a sensação que dá é de que prende, solta, solta, prende. Se até o alto escalão já tá soltando, né, meu povo? Então, coitado de nós, raios mortais. Fora dois homens morreram afogados depois que o veículo em que eles estavam caiu dentro de uma represa no noroeste aqui do estado. Aí testemunhas viram e aí contaram à polícia que todos os ocupantes do veículo estavam com sinais de embriaguez. Rodou. Esse vídeo mostra o veículo em que as vítimas estavam sendo retirado de dentro da represa, que fica no interior de Nova Venécia, no noroeste do estado. O acidente aconteceu na noite de domingo, na localidade da Comunidade dos Grilos. O motorista perdeu o controle da direção e acabou caindo na represa. Ao todo, quatro pessoas estavam no veículo e, segundo testemunhas, elas apresentavam sinais de embriaguez. Das quatro pessoas que estavam no carro, as duas que estavam no banco da frente conseguiram se safar. Mas as outras duas que estavam no banco de trás, não. Elas acabaram morrendo afogadas. Foram identificadas como sendo Roberto José, de 47 anos de idade, e Ignaldo dos Anjos, de 44. Os ocupantes do carro estavam na cidade para a colheita do café. E, no caminho, o acidente acabou acontecendo. O motorista do carro fugiu logo após a batida. O acidente vai ser investigado. Como é que o motorista foge, cara? Está levando outras pessoas do topo do pano, seja dando uma carona, curtindo um negócio, estavam com sinais de embriaguez, não dá para comprovar agora, vai ter lá o cadavérico, a coisa toda. E foge, assim, deixando para trás um rastro de que a gente vê de impunidade dele mesmo. Porque isso depende de tanta campanha que você faz para não dirigir, tomar cuidado, não beber. E a pessoa vai e comete erros que não dão para comprovar e sai da cena do que poderia ser explicado. Porque tem famílias que estão chorando a morte agora dessas duas pessoas do banco de trás. Será que estavam com cinto ou não? O que aconteceu nesse impacto? Qual foi o desvio para ter caído na represa? É, minha gente, vamos dar uma pausa nesses BOs, vamos dar uma deslizada aqui no Ronda para falar de coisa boa. Vocês reparam quando eu estou falando com vocês que eu tenho um aparelho estético ortodôntico? Hoje eu vou estar lá. Eu convido vocês para conhecerem também a Máximo Zodontologia. Esse mês é o mês de março que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então vale para o mês todo. Na verdade, nós mulheres merecemos ser presenteadas todos os dias do ano. Verdade. Você concorda comigo? Mas a gente também tem que se dar o presente ou também fazer ser lembrada. Então para vocês, nossos amigos, Máximo Zodontologia. A Máximo também pensa assim. Por isso que lá a gente sempre recebe aquele tratamento diferenciado. Só que você tem que conhecer. Eu estou lá, te garanto. Olha isso. Esse mês ainda é mais que especial na Máximo Zodontologia. Então o mês inteiro está sendo dedicado a você que sonha com um sorriso novo. Para sorrir, tem que dar um passo, né, meu bem? Amiga, não fique com receio, não. Sei que se você está sofrendo com aquela ausência de dentes, fica pensando, mas eu tenho tanta coisa para fazer, mas tem que dar prioridade para você também. Se sentir melhor para alavancar a vida. Procure a Máximo Zodontologia. Faz isso. Dá um passo adiante, muda aquele... Vai, deixa para amanhã. Deixa para hoje, agora. Os implantes dentários da Máximo, eles são revolucionários. E a maneira mais eficiente, rápida, segura, de você repor aqueles dentes perdidos, ou aquele que já está condenado, você acha que não tem jeito, mas você tem que ir lá ver. Ligue agora para o 3376-1336. É o telefone fixo, tem lá atendimento para você. 3376-1336. Para você marcar primeiro uma avaliação sem compromisso. Eu só quero agendar, quero ir lá para o dentista olhar a minha boca. Quero conversar com ele e ver o que pode ser feito. Isso é muito mais simples do que você pensa. Anote o número do WhatsApp também para eles te retornarem. 99808-8651. Está no LED aí, 99808-8651. E você pode pessoalmente também. Eu vou estar lá hoje, bairro Santa Lúcia. É aqui em Vitória. Rua Leixo Neto, número 321. Máximo Zodontologia Avançada. Sorrir faz a vida melhor. Isso se faz, hein? Nós mostramos, semana passada, esse homem aqui no LED. Olha aí na cara do rapaz. Está até focando para a câmera, né? Fez quase uma pose de... Preso. Estava preso aqui depois de furtar. Um monte de produto de uma loja na Praia do Canto. Podem acreditar. Essa foto aqui não é desse B.O. passado. Ela é nova. E foi tirada essa madrugada. Ou seja, o homem novamente foi preso. E novamente furtando produtos de uma loja. O nome dele é Roberto Nogueira da Silva. 34 anos. O cara na idade produtiva podia estar trabalhando, estar roubando. Agora ele arrombou uma loja. Fez na Calada da Noite. Uma loja de doces que fica na Reta da Penha, aqui em Vitória. O local foi todo revirado, como vocês podem ver nas imagens. Caixa arrombada. E parece um rato sorrateiro no escuro. Mas sabe onde é que fica tudo. Corre para lá, corre para cá. Pega tudo que pode pela frente. Ele ainda deu nome falso para a PM quando chegou depois. E na delegacia foi descoberto. Porque não tem muito tempo, gente. Uma semana ele está lá e é solto. Agora ele vai de novo e é pego. O pessoal reconheceu, né? Roberto foi preso semana passada ao furtar mais de 20 mil reais em mercadorias de uma loja. Lembra que eu falei aqui que eu fiquei indignada? Olha a cara do antes. A cara do fugitivo aí no meio do furto. E agora a cara de novo dele preso pela segunda vez, na segunda semana. Em uma semana, vamos botar assim. Eu fico impressionada. Porque ele passou na época ali, na semana passada, para uma audiência de custódia. E foi liberado. Liberado porque a nossa lei é uma frouxa, entendeu? É um entendimento, a interpretação que se faz também de coisas que estão escritas lá. Estão escritas do arco da véia. Não sei por que não renovam esse texto. Porque a gente fala tanto, né, dos deputados, do poder legislativo em poder fazer novas leis. E o negócio fica sem previdência. Tanto B.O. para resolver que o problema da violência quer resolver na arma. Aí agora o cara é pego de novo. Você acha que ele vai ter que ir tratamento dentro da cadeia para ele voltar de lá, sair bonzinho de novo e não roubar mais nada? Fica a pensamento de cada um. Não temos resposta, mas a gente pode interceder pelos nossos filhos para fazer uma geração melhor. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar de coisa boa. Isso é futuro. Isso sim vai transformar. Projeto social que ensina jiu-jitsu para crianças carentes de um morro aqui de Vitória. É esporte mudando vidas. Um minutinho só e eu mostro para vocês o que vai mudar. Estamos de volta com o Ronda Geral. E agora sim você vai acompanhar comigo uma história muito bacana. O morador do Morro Jesus de Nazaré resolveu criar um projeto social para ensinar jiu-jitsu a jovens da comunidade. Ele está tentando por meio do esporte afastar essas crianças e adolescentes da criminalidade. Principalmente desse tráfico de drogas que a gente vê presente em tantas esferas. É o projeto Caverna de Adulão. Vem comigo no LED. Perdão para quem errou, resiliência para superar. E assim, na caminhada pela vida, galgamos passos firmes que nos dignificam. Quem segue na prática todos esses lemas é o Igor, lutador de jiu-jitsu, 34 anos. Nascido e criado no Morro Jesus de Nazaré. Bairro que é um dos cartões postais da nossa capital. Que do alto, inspira os sonhos desse humilde trabalhador. Isso aqui que eu queria é trazer as crianças, mostrar aqui em cima do bairro, né, o visual que tem. Chegar no alto para fazer a criançada se inspirar. Para elas poderem ir além do que os olhos veem. Lutar para mudar a realidade em que vivem. Mas para isso, tem que encarar outra luta. Olha mamãe, hoje eu estou aqui! Olha mamãe, hoje eu estou aqui! Eu disse que a senhora ia ser a mulher de mim! O desafio é no tatame. Esse aqui, simples mesmo. Improvisado no pátio da antiga escola da comunidade. Prédio que estava fechado. Mas serviu para outra educação de base. O esporte. O mestre Igor ensina tudo que sabe com a arte do jiu-jitsu. Igor só estudou até o primeiro ano do ensino médio, trabalha como porteiro, recebe um salário mínimo e mesmo assim se dedica sem receber valor nenhum em troca. Ele passou por um passado difícil e viu muitas tristezas com amigos que escolheram o caminho errado. Realidade que fez Igor agir para mudar essa história. Nascido e criado juntamente com um amigo, né? E infelizmente ele devo andar para outro lado, procurar outras diretrizes e acabar mesmo morto e eu ter que carregar o caixão. Isso foi uma das coisas que me motivou a mudar, a dar uma nova direção para essas crianças. Resgatar, formar guerreiros, dar rumo certo diante dos caminhos lá fora. Tem o caminho torto e o caminho reto, mas eu vou escolher o caminho reto. Quero ser um lutador. Igor abraça 37 crianças e adolescentes divididos por turmas. São dois anos e meio de dedicação voluntária, por ideologia, por amor. Esse amor, esse carinho dessas crianças é chegar aqui num dia exaustivo de 12 horas de trabalho, que eu saio às 7 da noite e eu tenho que dar aulas para elas às 7 da noite. Então eu venho correndo e eles mesmos chegam, começam a montar o tatame e é isso que me motiva. Eles passam parte do dia treinando e aprendem grandes ensinamentos. Para tudo, existem regras. É simples, adorar a Deus sobre todas as coisas, porque sem Deus nós não conseguimos viver. Nem existir. Segundo, honrar o pai e a mãe, porque para ir bem no projeto, você tem que honrar pai e mãe. E a terceira regra de todas é ir bem na escola. Assim aconteceu com o Gabriel de 14 anos. Desde o início do projeto, perdeu 10 quilos. Levou medalha de prata no campeonato Kids Estadual. E aprendeu que é preciso foco, persistência e gratidão. Quando eu aprendi isso, essas coisas tudo de não ser rebelde com a mãe. Porque aqui, se você não está bem em casa, você não está bem aqui. Você pode ser o melhor no jiu-jitsu. E ele foi tudo para mim. Porque o primeiro campeonato que eu fiz, eu não consegui por causa do sobrepeso. É isso que representa para mim a guerra que eu tive para mim. Consegui. Nas vielas e becos de cada canto que passa, Igor tem o respeito da comunidade. E carrega uma legião de admiradores. A começar pelo próprio filho, o Nicolas, de 11 anos. Que faz parte desde o comecinho. Eu acho ele um super-herói, porque para fazer isso não é fácil. O jiu-jitsu, eu acho um esporte muito interessante. Porque a maioria deles são usados como força. Não, aqui o jiu-jitsu é cabeça mesmo. Meus filhos também estão aí, estão praticando, estão procurando ser uma pessoa melhor. E eu trato cada um como se fosse filho mesmo. O que você acha do tio Igor? Bem legal, Igor. Eu gosto de treinar, ajudar um ao outro. Eu acho isso muito bacana. Não está precisando dos outros, pode vir ajudar. Tem regra, como entrou no tato, também precisa cumprimentar. Pode ajudar na minha disciplina. Eu levei na escola. Eu treino, eu brinco. Quanto carinho espontâneo. Tem coisas nessa vida que não se explica. Mas sim, se acredita. E o Igor é um homem de fé. Há cinco anos ele prega a palavra de Deus. É pastor evangélico também. Ele conta que um sonho foi a origem de todo esse projeto social. Nesse sonho eu vi uma pessoa ajoelhada dentro de uma caverna com um kimono. E eu já era praticante do jiu-jitsu e pastor da igreja. Eu falei, senhor, como eu vou conciliar o jiu-jitsu com o meu pastoreio? Aí eu lembrei da passagem de 1 Samuel, do capítulo 22, que fala quando Davi foge para dentro da caverna de Adulão. E ali as pessoas que tinham problema, dificuldade financeira, problema de família, até mesmo os familiares de Davi ficaram sabendo da perseguição de Saul contra Davi e vai atrás de Davi. E a história diz, assim como a Bíblia também nos afirma, que ali saiu um grande povo guerreiro. Por isso que é caverna de Adulão forjando guerreiro. Que é em meia dificuldade na pressão do calor e no frio da água que vai se forjando e não formando. A esposa Keila é uma das voluntárias que acompanha sem nada em troca. Nada que não seja o bem do próximo. Tudo é fruto de doações. As nossas amigas, as pessoas mais próximas, que também não tem muito, mas um pouquinho, né? A gente vai juntando e já aconteceu de a gente pegar um quilinho ali, um quilinho ali e fazer uma cesta básica para uma família que estava precisando no momento. Ver o projeto acontecer num paralelo de contrastes sociais nos faz ter certeza de que é um caminho certo. A felicidade envolve tudo isso. E para alcançar, chegar no topo tem que acreditar. Mesmo que você sempre renove os seus sonhos. Meu maior sonho hoje é acabar meus estudos, é se formar em educação física e dar aula para as crianças. Eu quero dar aula para as crianças. E quem sabe lá na frente tudo se multiplica para sentir orgulho por cada vitória conquistada. A gente não quer formar campeões. A gente quer formar pessoas campeões de si próprio. Vencendo o seu medo, vencendo a sua dificuldade, vencendo o seu bairro. Futuro advogado, juiz que seja, médico, futuro campeão nesse aspecto. O projeto social só está para moldar o caráter. Por isso que é Forjando Guerreiros. Caberno é de Adulão! Vamos! Parabéns, Igor! Um beijo para toda a comunidade de Jesus de Nazaré, que eu vi de perto. Como que a galera lá, nas vielas, também dá moral para essa meninada crescer na vida. Igor, eu sei que tu encara uma batalha, tu é porteiro, você ganha salário mínimo. Mas você está ali trabalhando o dia todo e ainda sobrando aquelas horinhas, você vai lá dedicar um projeto maravilhoso. Faço questão de compartilhar com vocês o WhatsApp, para qualquer tipo de ajuda, de mensagem. É o 998802256. Está aí no LED, 998802256. E o Instagram do projeto é Projeto Caverna de Adulão. Só digita lá no Instagram Projeto Caverna de Adulão. O Igor hoje está com 50 crianças e ainda tem mais 30 adultos. E é um projeto totalmente social. Ele não cobra nada de ninguém. Eles ainda fazem uns passeios e tiram do próprio bolso para pegar o busão. Então qualquer ajuda de custo, por exemplo, eles querem levar as crianças para conhecer o zoológico de Marechal Floriano. Só o ônibus custa 600 reais, para elas terem a oportunidade de ter contato com o mundo. E aí eles estão fazendo uma rifa de uma bicicleta, que eles ganharam de uma padaria ali da Praia do Soar. Então quem puder comprar a rifa, compartilhar, fora o material. Tatame vocês viram ali improvisado, aquela borracha ali que foi aproveitada. Quem puder, eu consigo doar um tatame usado aqui, mas está maneiro, um kimono. Aqueles cones, bolas, cordas para circuito. Então eu faço questão de pedir essa ajuda para vocês. Eles até vão receber uma homenagem na Assembleia Legislativa por três anos de projeto. O aluno sábio ganhou agora no Sul Americano de Jiu-Jitsu em Guarapari. Um menino de 19 anos que está no projeto desde os 15. Então parabéns, sucesso. Toda vaquinha, toda ajuda é bem-vinda. Igor, muita garra. Valeu galera de Jesus de Nazaré e acompanho vocês, tá? Espero que todo mundo ajude. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com a participação de vocês nas nossas redes sociais. Sai daí não, rapidinho. Voltamos com a vinheta do WhatsApp. Quem mandou para a gente o vídeo hoje foi o Marinho Locutor, famoso Marinho. Ele está bravo lá com os moradores de Rosa da Penha, em Cariacica, que estão jogando lixo atrás de um terreno, de uma escola. No terreno atrás de uma escola, na verdade. O local já até tinha sido limpo pela prefeitura. E olha de novo como está a situação. Amigos do Ronda, não sei se vocês vão lembrar de uma reportagem que eu mandei para o Ronda sobre esse lote aqui, que as pessoas jogavam lixo. Era um ponto viciado aí. O dono do lote veio, cercou isso aqui, limpou. Aí eu mostrei ali que o pessoal estava jogando lixo aqui, perto da escola Rosa da Penha, em Cariacica. Vocês não acreditam não, mas a prefeitura veio aqui e fez uma limpeza geral. Usou as máquinas para limparem. Mas olha só o que acontece, gente. O ser humano continua jogando. Olha, isso é um absurdo. Pessoas assim têm que ir presas, porque é uma falta de educação tremenda. Por que não jogam isso na frente das suas casas? Poxa vida, olha só. De novo o lixo aqui, no mesmo lugar, depois da prefeitura ter limpado. Que absurdo é esse? Tem que ir preso esse pessoal, porque não tem mais condições de um negócio desse. Marinho, eu me indignei com a tua fala mesmo. Você tem razão, rapaz. Mas o que vai fazer essa questão de educação? Vai prender todo mundo que joga um lixo? Não tem nem cadeia para quem rouba de verdade o nosso país? A gente está vivendo uma decadência de cidadania. Porque o que é cidadania? Você tem preocupação pelo coletivo, você zelar pelo outro, você cuidar da sua integridade, fazer o mundo acontecer, a sociedade girar. E o que acontece? Você não cuida do próprio lixo. Você imagina como que é a casa dessa pessoa, como que é a educação que ela coloca para os filhos, para a si própria. Como que ela mesma deve ser um lixo? É, porque ela está ali, ó. Dona, esse problema não é meu. Tem que estar do lado de uma escola. E a prefeitura limpou, né? Olha, vamos pegar de novo a informação com a prefeitura. A nossa produção falou com a prefeitura de Cariacica. Que disse até que faz fiscalização constante. E que quando há um flagrante como esse aqui, a empresa ou a pessoa responsável é autuada e responde por crime ambiental. No caso de empresa. Agora a multa varia de R$ 50 a R$ 25 mil. Agora vai multar morador, né? Como é que vai fazer? Os moradores que estão indignados, como o Marinho, podem fazer denúncias pela ouvidoria no 162. Flagrar. Eu acho assim, é difícil até a gente ter um diálogo. Fala, meu filho, não faz isso. Você fica até com medo de tomar um tiro. A pessoa precisa de educação. Tem flagrante, manda pra gente o nosso WhatsApp. É 9, 9622 7047. Pra ver se a gente ajuda. Pelo menos com informação aqui. Alguém cai na real, né? Se a carapuça serve, que possa mudar. Vamos mudar de assunto. Vai pôr cá essa imagem aqui no LED. Um mistério. Que a princípio fez um britânico acreditar que ele tava ficando louco. Porque ele tem uma oficina em casa, né? E sempre quando ele fechava, ele deixava as ferramentas todas bagunçadas. Mas aí no dia seguinte, encontrava o local arrumado. O que tava acontecendo? Uma assombração? Então ele decidiu colocar uma câmera e ficou surpreso com a descoberta. Quem tava organizando o local era um rato. Vamos ver no vídeo que tá pocando, não é? O que tá pocando, não é? Mais uma vez o reino animal dando lição na gente, né? Tapa na cara dos humanos. O que que acontece? O ratinho do vídeo da internet lá, britânico, está mais educado do que muitos moradores de Rosa da Penha do vídeo que a gente acabou de mostrar. Educação, o cara organiza e o lixo tá lá jogado. Ô, bota o Facebook aqui, vamos ler as mensagens de hoje pra terminar com um beijo. Assista do Santos dando beijo pra mim, obrigada. Pra filha Beatriz, amiga parecida de Minas Gerais, que tá visitando. E pra ela, que tá tomando um shopping no shopping de Vila. Já fez o merchan do shopping, inclusive, Cissa. Um beijo pra você, amiga. Tô de bom, arrasou. Beijo pra si, ó. Simoninha Gomes, o beijo vai pro único homem da minha vida, meu esposo, Carlos Magno. Amo mais que tudo, sou grata a Deus por ter ele como esposo. Um beijo a todos vocês, Débora, amo vocês. Nossa, que beijo de novela. Aquele, assim, desentupidor de pia. Um beijo. Não igual, tá, amiga? Neuzeli Oliveira. Manda beijo pra minha princesa Maitê. Linda vestidinha de princesa. Que laçarote grande. Mas está sorridente, arrasou. Um beijo pra você, linda. Que fofinha. Agora, a Daliana Helena Souza. Boa tarde, Débora. Meu beijo hoje vai pra mim? Que completei 29 anos ontem, meu amor, Isaac. É, minha fé, comemora os 29 mesmo, que depois que passar dos 30, a ladeira abaixo. Tô brincando, tá? Parabéns. Ai, gente, é porque eu tô 33, já tá na crise. Vanessa Amorim. Um beijo vai pro esposo Renan Dias, que tá trabalhando nas lojas Elmo, em Vila Velha. Outro merchan bacana. Um beijo pra galera da loja Elmo. Obrigada aí pelo carinho. Quero mandar um alô pro meu fã Fabrício, lá da rua Araribó, em Jaburuna. Ele é amigo do nosso operador de áudio, Guto. Ele falou que tira as fotos com a gente no LED, aqui, né, quando tá na televisão de casa. Obrigada pelo carinho. Pra dona Sueli da Limpeza, que tá assistindo ali na cozinha, que ela falou que vai tá vendo ronda, dá pras meninas todas aqui da tribuna. E você pode acessar o Ronda Geral no tribunonline.com.br, quantas vezes, horas, quiser. Tem mensagens, tem o programa na íntegra, tem reportagens atualizadas. E espero vocês amanhã, quarta-feira, pro nosso dia de sorteio do Jornal da Tribuna. Promoção, prêmio todo dia. Cruze os dedos. Até lá. Tchau, tchau.